Vamos com utilidade ao programa Natal do Poder, hoje entrevistando o presidente da ação dos juízes federais do Brasil, o doutor Fernando Marcelo Mendes, professor de, como os senhores já perceberam no primeiro bloco, representando a categoria dos juízes federais hoje em permanente evidência da série de problemas que o Brasil tem passado. Como eu faço em todo o programa, doutor Marcelo, eu ofereço um livro, e esse é um pequeno livro, titulado Uma Breve Teoria do Poder, analisando através da história o poder, por que eu chamo de breve, porque eu foco, embora fale sobre as diversas teorias de poder, mas não são as teorias que me preocupo. O que me preocupa aqui é o exercício do poder através das figuras que exerceram o poder, através da história. Professor, eu agradeço e é um tema mais do que atual. E o desenho aí, que é as tentações de Santo Antônio, para mostrar quais são as tentações do poder na Capa. O exercício do poder. E é um tema, assim, mais do que atual, uma leitura é que obrigatório. Agradeço, assim, com toda a... Desta terceira edição do livro. Doutor, Marcelo, nós estamos discutindo o problema do auxílio melhor de moradia, acho que foi bastante esclarecedor para o nosso telespectador. Agora, um ponto que me parece hoje, também, permanentemente, nos editoriais, principalmente nos grandes jornais, aquilo que se chama de consequencialismo jurídico, neoconstitucionalismo, tivismo judicial. No domingo passado, o professor Manuel Gonçalves se era filho, nesse programa, ele mostrava uma posição que eu também tenho albergado, eu ataco mais ideias do que pessoas. E ele tem um estilo um pouco mais contundente do que o meu. Ele me chama de diplomata, mas, na verdade, eu acho que, na vida, a gente tem que defender ideias. As pessoas que descendem, eles podem divergir de nós, mas terem toda a sua convicção nas ideias que estão defendendo. Mas, hoje, indiscutivelmente, nós estamos vivendo uma certa insegurança jurídica decorrente de um consequencialismo, como eles denominam essa nova teoria, de se poder ou poder judiciar nos vácuos legislativos, será até iluminista, substituir o Congresso Nacional. E eu mesmo tenho escrito sobre isso em livros, artigos, programas de televisão, rádio, mostrando a minha preocupação permanente. Talvez por ser velho demais, formado há 60 anos e professor universitário há 57, eu sou ainda daquela corrente que os poderes são múnicos e independentes. Poder judiciário, poder judiciário, legislativo é legislativo e o executivo é executivo. Se nós quisermos mudar os poderes, não estamos satisfeitos, os poderes políticos, é o voto que é o caminho numa democracia. O judiciário é um poder técnico. Mas as críticas têm crescido, principalmente em função de algumas decisões em que, efetivamente, não se sabe. Até as decisões monocráticas do ministro do Supremo. Sinto muito a vontade de falar com o seu amigo dos 11, que tem livros escritos com o nome dos 11. O senhor tem autoridade para falar isso. Tem uma autoridade de ser mais velho, muito mais velho do que eles, com 83 anos. O mais velho lá tem pelo menos 10 anos menos do que eu. Mas eu admiro profundamente, acho que sou um grande jurista. Isso me traz, entretanto, e tenho ouvido de muitos colegas, essa preocupação. Como é o senhor, como presidente da mais importante associação de juízes no país, examina essa questão? Professor, eu assim me sinto... Eu sei que é uma provocante a questão, mas o nosso programa é para o debate sem preconceitos. Mas eu, como o senhor fala, nesse espaço de ter ideias, eu sinto até confortável nisso, porque eu comumo muito dessa visão que o senhor expõe. O judiciário acabou assumindo, dentro desse contexto de crise política, institucional, de vácuo de poder mesmo, um protagonismo. Mas esse protagonismo, ele tem que ser exercido a partir da luz da tripartição dos poderes. O judiciário não pode avançar naquilo que não é sua função própria. Eu acho que nós passamos agora por um movimento que tende a ser, como um todo, pendular. O judiciário pode ter avançado em algumas questões que eram importantes para o país e que, na ausência de uma manifestação do poder parlamentar, até por conta de uma deslegitimação hoje, a gente não consegue ver no parlamento uma legitimação na atuação. É um problema que também nós temos que debater. O senhor falou da entrevista com o professor Manuel, eu assisti. Essa questão de nós temos mais de 35 partidos políticos no Brasil, mais de 20 partidos com representação no Congresso Nacional, e não se debate em ideias, não se debate em conceitos. Então, isso leva com que haja um enfraquecimento do parlamento e que temas importantes, que teriam que ser arbitrados no parlamento, acabem sendo arbitrados pelo poder judiciário. Mas eu acho que nós chegamos num momento que é necessário ter essa autocontenção, exercer esse papel, que é o papel de não definir os conceitos ou as políticas públicas, mas de fazer a preservação no modelo constitucional. Então, eu acho que nós passamos por isso, é um momento de crise, que naturalmente há esse avanço, mas também deve haver, deve haver, num cenário próximo, um certo retrocesso nesse papel do judiciário. Não cabe ao judiciário definir questões que são típicas do parlamento. Eu tenho essa visão. Agora, o que nós temos é, na verdade, um problema de deslegitimação e o judiciário é provocado a se manifestar sobre esses temas. E dentro desse conceito, esse debate tem que ser feito para se definir até onde o judiciário deve ir e até onde, pelo voto, pelo exercício da democracia, pautas que são de interesse público, pautas que são de interesse do Estado brasileiro, sejam debatidas de forma adequada no parlamento. Mas, para isso, nós também precisamos repensar o próprio modelo, a própria estrutura da nossa representação política. É um tema que também não é simples, mas eu acho que tem que ser enfrentado. Aliás, um dado que me preocupa, eu participei dos debates constituintes, participei, inclusive, de audiências públicas, a convite dos constituintes, e o Bernardo e o Ulisses, o senador Bernardo Caldão e o deputado de Silmaran, eram muito amigos. Então, trocando ideias, o deputado Ulisses até brincava. Quando ele me pedia livros emprestados, por exemplo, esse livro, Ligipiática, eu fiz menção da conversa com o Manoel Gonçalves, ele me pedia emprestar, só havia uma edição em Demócracia no Brasil, e disse, olha, deputado, professor, eu preciso ler esse livro, porque ele era parlamentarista. Eu disse, eu vou fazer o seguinte, vou cheirar eu copiar o livro. Ele é o Marbalheiro, uma vez me disse, quando eu pedi um livro emprestado para ele, ele disse, Ives, como é que você pensa que eu fiz essa minha biblioteca de livros emprestados. Então, eu disse, então, eu cheguei eu copiar e mandei para ele. Mas, exatamente na discussão, nós criamos uma série de mecanismos na Conjetuinte. Bernardo, inclusive, tivesse tantos projetos que ele pedia, sistema tributário, alguns dispositivos foram edigidos por mim, eu e o Dom Anélio discutimos isso até num programa brincando do Ferreira Neto, depois a Constituição se aprovou. Então, o dado que me impressiona é que houve uma série de mecanismos colocados para que os poderes fossem independentes. Por exemplo, o 103 Prato Segundo da Constituição declara que ação direta é inconstitucionalidade e promissão. O Congresso declara, o Supremo declarando a inconstitucionalidade do Congresso, não faz a lei, manda o Congresso fazer, sem prazo. Eu propus, na ocasião, seis meses do Sidney, que representava, o Sidney foi meu colega de turma, o Supremo na Constituição, disse que eles não dão. Se eles não produzirem a lei em seis meses, eu vou ter condições de mandar prender por desacato, ao lado de um judicial, que é o primeiro da ONU. Então, o 49, inciso 11, de permitir ao Congresso não admitir quem invada a sua competência, zelar. O 142, se um poder for às Forças Armadas, pedindo que reponha a lei e o atos às Forças Armadas, que prevalece sobre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, isto é que me leva a que nós temos mecanismos que não foram utilizados. Primeiro, porque o Congresso está a quatro. É um congresso, um terço dele investigado. E, em segundo lugar, porque o protagonismo do Supremo, de excelentes figuras, na verdade, tem levado a essa insegurança. Tem. Tem impressão. Minha esperança é que a sua manifestação, de que o pêndulo foi e agora está para voltar, venha a ris fazer com que as águas voltem ao leito do Rio. É o que a gente espera, professor, porque exatamente o Supremo tem que ter esse papel de ser o guia, de conferir a segurança jurídica. E o que nós defendemos, principalmente, é que o exemplo venha dos próprios ministros do Supremo. Os ministros do Supremo conferindo segurança jurídica, as decisões que a própria Suprema Corte toma, isso vai ter um efeito positivo na magistratura como um todo. Mas quando a gente percebe o próprio Supremo, às vezes, dividido em questões que são de relevância hoje, como, por exemplo, a questão da possibilidade da prisão em segundo grau, é possível ou não é possível, assim, os argumentos e as teses são respeitáveis pelas duas interpretações. Mas o que nós precisamos, como sociedade, é que tenha uma posição definida, num sentido ou no outro. Isso tem que refletir para todas as áreas do direito. O Supremo tem que ser, é isso que a gente defende nessa função do pêndulo retornar, de ser o nosso, como eu já falei numa outra situação, uma espécie de GPS. Fazer com que a sociedade caminhe dentro da institucionalidade sem se desviar para caminhos errados. É isso. Meu prezado, querido amigo, Dr. Fernando Marcelo, muito obrigado pelo programa. Eu diria, assim, esse dado mesmo, final com o que eu encerro, sobre prisão em segundo grau. Como cidadão, eu sou favorável à decisão do Supremo, que a prisão deveria ser no segundo grau. Como constitucionalista, professor, um velho professor universitário, eu entendo que, se alguém só pode ser considerado culpado, depois do trânsito em julgado, como é que ele pode já estar em execução de sentença, ainda sendo considerado inocente. É uma bela discussão que você tem para frente. Muito obrigado pela sua presença. Senhor Estário Espectador, espero novamente no próximo domingo. Senhor Estário Espectador,